Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, esse vídeo aqui, eu gostaria de estar conversando com vocês sobre o retorno de alguns brasileiros que estão voltando para o Brasil, inclusive acho que foi ontem, ainda eu fiz um vídeo falando sobre se não tivesse mais o sanguioso os brasileiros iam permanecer no Japão ou não, tá vendo? Então pessoal, eu estive conversando via Skype com um primo meu, né? Eu tenho vários primos, parentes meus que estão na Enxiga Ken, sabe? Eu não conheço não, nunca fui para lá, nem sei onde fico. Então pessoal, ele estava falando para mim que é o seguinte, que tem muito brasileiro que está retornando para o Brasil, viu? Infelizmente, né? Agora eu não sei, né? Se é por causa de... com medo do desemprego, com medo desse coronavírus aí, né? Porque, ó, eu vou falar uma coisa para vocês aí, segundo ele passou para mim, tá? Que parece que... ele estava conversando lá com... nas linhas, lá, sabe? Tem um chefe lá, né? Dele, lá e conversa com eles. Aí diz que o chefe dele falou essa frase para eles, ó, eu não entendo muito bem Nihongo, né? Mas eu vou... eu vou passar para vocês o que ele falou aí. Diz que ele falou, tabum, tai renkotonaru shimpai. Diz que ele falou isso aí. Então, pessoal, pelo que eu entendi, mais ou menos, é... ele está meio preocupado, né? Então, pessoal, e também nessa fábrica que ele trabalha aí, se não me engano, parece que ele estava falando coisa de 65 brasileiros, uma fábrica grande, viu? E lá eles mexem com coisas assim de refrigeração, ar-condicionado. Essas peças para refrigeração, parece, sabe? Não sei se de carro também. Ó, para vocês verem, até para esses... para essas fábricas que mexem com refrigeração, a coisa está ruim. Diz que, né? Diz que ele já foi avisado que a partir do mês que vem, pessoal, diz que vão parar as linhas lá onde eles trabalham. E com isso, pessoal, diz que vários casais que estão lá, né? Diz que a maioria é veterano, gente assim que já está há algum tempo no Japão, já, né? Que já pode ter até, né? Feito uma boa economia no Japão e com medo de perder essa economia. Diz que estão resolvendo voltar para o Brasil, tá? Diz que tem muita... muitas pessoas lá que já deram aviso para a fábrica. Nós vamos embora, né? Não sei quando, né? Daqui dois, três meses já estão avisados lá que eles vão retornar para o Brasil, né? Agora, né? Fica essa pergunta, né? Se é o medo do desemprego lá, ou medo desse... coronavírus aí, né? Então, pessoal, vocês verem, né? Como tem... As coisas mudam, né? Ontem mesmo eu publiquei um vídeo aí falando aí que se de repente acabasse o Zandio no Japão, se os brasileiros continuariam, né? Vivendo aí no Japão assim mesmo. Eu dei a minha opinião, né? E hoje eu escuto isso, rapaz. Eu estava conversando no dia Skype com o meu primo, sabe? Então, ele me passou isso aí porque ele assistiu o meu vídeo. Então, ele falou, ó, que você pode estar enganado. Falou pra mim, você pode estar enganado, viu? Porque tem muitos brasileiros que estão voltando pro Brasil. Brasileiros que estão no Japão. Ele falou, ó, primo, você pode estar enganado, viu? Não é assim, não. Tá bom, pessoal? Então, eu queria passar somente isso pra vocês aí, tá ok, pessoal? Porque também é um futuro incerto, né? A gente nem sabe o que pode acontecer, né? Muita gente fica com medo, né? Você escuta uma coisa daqui, outra dali, né? Até o próprio... Parece que é Kakaricho lá deles, lá falando isso, né? Que, né, Taihen, Kotonaru... Pode ser, né? Já assusta a pessoa, né? A pessoa fala, ah, não, vou embora daqui. Vou é... Voltar pro Brasil mesmo. Tá bom, pessoal? Então, fique com Deus, pessoal. E boa sorte pra você que está aí no Japão, né? Tchau, pessoal. Fique com Deus.